Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao Estudecast. Estudecast, pra você que conhece, é o podcast do Estude. O nosso podcast gratuito que você pode acompanhar aqui pelo Spotify e também no nosso canal do YouTube. Aliás, vamos combinar essa interatividade? Você pode falar comigo, com os professores e com todo o time do Estude através das nossas redes. Pode mandar aquela dúvida, aquela dica, sugestão de pauta. Eu aceito, hein? Tô com você toda essa temporada te ajudando, hein, estudante AQ, a conseguir entrar na sua Universidade do Sonho, a conseguir a sua nota, aquela tão sonhada vaga. Tô contigo, não solta a sua mão, vem comigo, porque o episódio de hoje está incrível. Eu vou dizer que a minha convidada hoje é o seguinte, a gente saiu um pouco da frente das câmeras, entendeu? Da frente da sala de aula, da frente da lousa. E a gente foi pra trás nos bastidores. E eu vou apresentar a minha convidada, que é uma mulher incrível. Eu chamo ela de maravilhosona mesmo. Ela tá por trás de tudo que acontece no Estude. Ela junto com os professores bola aqui, aquela aula maravilhosa. As estratégias, os conteúdos. A gente vai descobrir tudo. Hoje, juntinho com ela, que é gerente de conteúdo aqui do Estude, comanda todo esse time. Ela orquestra aqui todos os nossos professores, os conteúdos. Eu tô falando de quem, gente? Estou falando de Vivi! Oi, Vivi! Olá, Vanessa! Olá a toda a nossa audiência! Olá, estudantes! Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Pra gente que a gente fica aqui nos bastidores, né? Eu com os professores, eu com todo o time técnico, preparando tudo, tudo, tudo pra plataforma estar redondinha pra vocês. Estar aqui com vocês é muito especial e é muito, muito, muito bom. Muito obrigada! Ai, que lindão! Eu vou fazer a apresentação, a devida apresentação, porque eu disse que é a Vivi. Mas é a Viviane Mendes, você pode o quê? Encontrá-la nas suas redes. Ou mandar uma mensagem específica pra ela. Agora, a gente tá falando de Enem. A gente tá falando o quê? Que estamos há três meses do Enem. Então, eu já começo, Vivi, com a pergunta que não quer calar. Eu imagino que os nossos alunos que estão aqui nos acompanhando devem estar o quê? Ansiosos, porque só falta, gente, três meses pro Enem. Imagina, segura essa emoção. Aí eu te falo, Vivi, dá tempo de fazer alguma coisa, dá tempo de estudar de maneira eficiente nesses três meses? Eu sei, Vanessa, parece assustador. Parece muito, muito, muito assustador. Mas calma, gente. Agora, a hora é de você, assim, revisar. E você tem que fazer algo muito importante. Você tem que identificar qual é o tema, qual é a disciplina, qual é a competência que você mais tem dificuldade. E, geralmente, é aquela que a gente não gosta. Mas é nessa aí que você tem que focar os seus estudos. Ah, boa! Então, daqui até o Enem, o foco é onde você não deve gostar muito e onde você tem mais dificuldade. Boa dica! Então, assim, três meses, tá assustador? Mas calma, que é isso. A Vivi já deu uma dica boa aqui. E olha que a Vivi já ajudou milhares de alunos a ingressar na Universidade dos Sonhos, a conseguir a sua tão sonhada vaga. Então, segura essa dica aí que é importante. Agora, Vivi, a gente tá falando, né, dessa ansiedade dos nossos alunos de chegar, que tá faltando tão pouco tempo, né? Mas aí a gente vê que a galera, a hora que tá chegando ali perto, eles começam a estudar doidado. Sim. E aí, passar 10, 11, 12 horas estudando, é a melhor maneira? Hum, não é, gente. Sério? Não, Vanessa, não é. Não é a melhor estratégia. E isso pode, inclusive, dificultar os seus estudos. Por quê? Hum. Nosso cérebro precisa de descanso. Boa! Tem uma frase que eu gosto muito, que é de algumas metodologias, que fala o seguinte, a gente precisa esquecer para poder lembrar. Maravilhoso isso! Parece meio antagônico, mas eu vou explicar. Não adianta você estudar 10, 11, 12, 13 horas num dia. Isso não vai funcionar. Você vai ficar estressado, seu cérebro vai ficar exausto, e você, infelizmente, não vai aprender. Porque pra aprender, a gente precisa de intervalos. Então, o ideal é que você pegue uma temática, pegue uma competência, pegue um exercício, algo que você não saiba, estude por um período de 50, 60 minutos, dê uma pausa, e depois, em um outro momento, um outro dia, você tente realizar exercícios, de novo, daquela temática, pra ver se você se lembra. Muito bem! Se você não se lembrou, você ainda não aprendeu, então você precisa estudar novamente. É muito importante ter uma rotina equilibrada, gente. Vocês têm que estudar e descansar. Não adianta fazer rotinas muito longas, porque isso é muito ineficiente, infelizmente. E isso pode prejudicar imensamente a sua saúde. Muito bem! Então, agora, nesse tempinho que a gente está falando aí, que resta o quê? Pouco tempo? Três meses? A gente tem que focar no que não deve fazer. Olha que boa dica que a Vivi deu, entendeu? A gente já começa por aí. Agora, eu sei que tem matérias que você tem mais facilidade, né, estudante? E tem alguma que você fala, hum, essa aqui eu tenho muita dificuldade, essa eu tenho mais facilidade. Agora, vamos perguntar pra Vivi? Como que a gente descobre, né, essa maior facilidade, ou maior dificuldade, Vivi? Como que eu descubro isso? Olha, tem duas ferramentas que a plataforma do estúdio você encontra, mas você também encontra pela internet, e talvez na escola que você estuda também tenha, que são os exercícios e os simulados. Porque é importante fazer bastante exercício e ver onde é que você está errando. E a essa altura do ano, você já deve ter feito muito exercício. Então, é muito bacana você pegar aqueles exercícios que você errou lá atrás, lá no começo do ano, lá pra, sei lá, maio, junho, tenta refazê-los e vê se você já aprendeu. Outra dica muito boa, pegue provas de vestibulares passados e pratique também. Outra dica importante são os simulados. Os simulados, eles são uma ferramenta muito potente de identificar onde é que você precisa botar foco, quais são os temas, quais as competências que você ainda não está mandando tão bem. Bom, então, já que a Vivi tocou no ponto do simulado, eu quero trazer essa questão em pauta, porque eu sei que a gente tem que estudar bastante, tem que ler bastante, tem que exercitar. Vivi falou do quão importante é fazer os exercícios, rever, né? Ver a conclusão dos exercícios, ver onde que você está aí com maior dificuldade. Mas aí eu pergunto, Vivi, por que é tão importante fazer o simulado? Olha, várias questões. E eu vou explicar todinhas para vocês aqui. Um ponto muito importante. Os simulados, eles têm as questões do Enem do jeito que elas estão escritas na prova. Então, assim, é muito importante que você se familiarize com como os temas do Enem, as questões do Enem e dos outros vestibulares também, como é que aquilo vai se apresentar no dia da prova. O Enem, por exemplo, tem um jeito de escrita, tem um jeito que você precisa ler, interpretar. Existem comandos que você precisa identificar para saber exatamente o que aquela questão está pedindo de você, que conteúdo é aquele. Então, se você aprende a analisar uma questão do Enem, metade da resposta talvez esteja até ali na própria questão. Muito bem. Então, tem uma peculiaridade. O Enem, ele tem ali um jeito do Enem de ser, certo? Tem. E é muito importante praticar isso. É muito importante que você entenda como que as questões de matemática elas são escritas, como que as questões de histórias são escritas. Para na hora, a galera não dá aquele branco, porque geralmente são questões grandes que precisam de interpretação, que precisam de atenção. Então, esse é um ponto. Quanto mais você treina simulado, mais esperto você fica em interpretar e saber exatamente o que aquela questão está pedindo. Um outro ponto muito importante. No simulado, você vai ver que vai ficar lá contando o tempo. Então, você vai compreendendo, você vai entendendo como é que é o seu tempo fazendo a prova do Enem. Porque você não tem, né, assim, muito tempo. Você não tem o dia inteiro, né, Vã? Justo, não dá pra ir, voltar e vai na hora do Vamos Ver. Porque a gente tá aqui no simulado treinando, né? Fazendo um treino, um ensaio. E aí, no dia do show, no dia, né, do jogo, é o que tá valendo. Então, assim, pode errar no simulado, pode ficar nervoso, pode passar o tempo, pode… Você tá ali se administrando, se treinando, certo? Sim. Por isso que é muito importante. É muito importante, porque você tem que ter uma noção de tempo. Porque no dia, você vai ter até cinco horas e meia para fazer todas as questões. E no dia da redação, ainda tem a redação. Claro. Então, assim, quanto mais você treina simulado, mais você melhora a sua estratégia de administração do tempo. Gente, isso é crucial. Porque aí, você consegue, no dia, não ficar nervoso, porque você vai vendo a hora passar. Você consegue realizar as questões no tempo adequado e o melhor, Vã, ainda sobra um tempinho pra você revisar e ficar de boas na lagoas, nem tanto, só que não. Mas essa, eu acho que foi uma das melhores dicas, porque a gente fala muito de matéria, fala muito de conteúdo. Mas eu quero ver quem que tá aí falando pra você que você tem um tempo, que você precisa de uma estratégia, que você precisa ter calma no dia da prova, né? Que você já vai ter treinado. Gente, esses simulados, eles vão te ajudar a te treinar pra isso. Porque no dia, tem o fator do nervosismo, tem, né? Você tem a ansiedade, não tem jeito. E aí, a Vivi me fala umas coisas aqui nos bastidores, que eu queria que ela contasse e falasse pra vocês, que são dois fatores que não tem como, né, Vivi? Não. Vai tá lá. O nervosismo, a ansiedade vai tá lá. Então, é importante você saber administrar. Fazer simulados, você já vai ter treinado, né? Os atletas de alta performance, amor, treinam, treinam, treinam a vida inteira pra competir, às vezes, em uma hora, alguns minutos, não é? os Olimpíadas chegando aí. A gente sabe? Então, é isso. Um aluno tem que treinar muito e fazer simulado, né, Vivi? É isso. Simulado e exercício, galera. É exatamente… É o como… Você tem que encarar exatamente como um atleta encara. Mas olha, atleta descansa, come direito e dorme bem também. Você que tá acompanhando o meu papo aqui com a Vivi, antes de eu continuar, dar todas as dicas aqui pra você estudar, ir bem na prova, no Enem, que tá chegando três meses. Aí você me pergunta, mas, Vã, nesses três meses, o que mais falta? Além de eu escutar esse podcast e adquirir todas essas dicas, será que falta um cronograma, personalizado, pra você ter estratégia pra você estudar daqui até o dia da prova? Será que falta o quê? Correção de redação ilimitada pra você treinar, treinar, treinar? Ou um banco com mais de seis mil videoaulas? Hum? Mais de trinta mil exercícios. É, por isso que você tem que vir estudar com a gente no estúdio. Eu tô aqui, tô segurando a sua mão, vou contigo até você conseguir a sua aprovação, tá bem? Mas, já que você tá me acompanhando aqui, você não vai entrar simplesmente no nosso site e adquirir a vaga sem ganhar um cupom de desconto, certo? Então, você vai entrar no link que tá aqui na descrição e vai colocar o cupom ESTUDE10. Ó, que belezura! Tá aqui estudando, aprendendo, e ainda vai ganhar 10% de desconto pra vir estudar com a gente. Lembrando que aqui, na Metodologia do Estúdio, a gente tá falando de uma metodologia baseada na neurociência. Então, as nossas aulas, a maioria delas tem ali por volta de oito minutos. Na sequência, já vem exercício pra você treinar. e é tudo pensado, tá? Estúdio já ajudou milhares e milhares de alunos a entrar na Universidade dos Sonhos e a próxima vaga é a sua, tenho certeza. Aí, depois, eu quero o seu depoimento, tá? Agora, nada melhor do que a Vivi pra me contar do Estúdio, dessa belezura, não é, Vivi? Estudar aqui com a gente, me diz. É, estudar aqui com a gente é estudar com um cursinho que é referência no mercado, gente. O Estúdio, eu tenho o maior orgulho e sou muito feliz em trabalhar aqui porque o Estúdio, ele tá no mercado há mais de 11 anos. Então, a gente é um cursinho pré-vestibular que tem uma missão incrível que é democratizar o acesso à universidade. E sabe como que a gente faz isso, Vanessa? A gente tem os melhores professores do Brasil, a gente tem a melhor metodologia e qualidade Estúdio e a gente tem tecnologia, isso mesmo. São tantas ferramentas incríveis que você só encontra aqui no Estúdio. Então, quando você assina o Estúdio, a nossa plataforma, de cara, você já tem acesso a um cronograma personalizado. É um cronograma que vai preparar a melhor rotina de estudos para você. Com o tempo que você tem disponível, com as dificuldades que você tem, então, o cronograma de estudos vai ser assim o seu braço direito. Mas, além do cronograma de estudos, você vai ter quatro simulados desses que a gente já falou bastante que são essenciais para trazer um diagnóstico preciso, de onde você tem que focar. Você vai poder fazer quatro simulados ao longo do ano ou, se você está chegando agora, tem quatro simulados para você fazer até o Enem. Gente, dá muito tempo. Tem um banco de exercícios com mais de 30 mil exercícios. Exercícios, gente, de todos os vestibulares, de várias versões. Sabe o que eu gosto muito, Vi, que tem a resolução dos exercícios. Isso. Não é? Porque aí o aluno vê, ele está ali estudando, às vezes a gente fica com dúvida, ele consegue ver a resolução e entender aonde é, porque tem explicação em vídeo, gente. Tem. Porque os nossos professores, eles explicam resolução por resolução e isso faz, a gente sabe que faz toda a diferença para você que está aí em casa, estudando muitas vezes sozinho, né? E além dos exercícios, tem as nossas fantásticas aulas. Mais de 6 mil aulas com metodologia estúdio para você estudar e focar exatamente no que interessa. E além disso, tem muita coisa na nossa plataforma, tem muita coisa. Agora que eu lembrei, ainda tem a redação, não falei da redação. Então a gente também tem redação ilimitada para você praticar, tanto no modelo Enem, quanto no modelo Fulvestre. Vários temas. São mais de 300 temas. São mais de 300 temas. Ano passado, a redação do Enem, o tema do Enem, era um tema muito próximo a um dos temas que a gente tinha na nossa plataforma. Eu lembro. Os alunos, tanto que treinaram com o tema que caiu no Enem, a gente teve vários depoimentos de alunos que ficaram super felizes e contentes, dizendo, ah, eu já treinei este tema. Então se sentiam o quê? Preparados para poder fazer a prova, né? Sim, porque os nossos professores, a gente, o time técnico que está aqui por trás, a gente acompanha o que está acontecendo e saiba, o conteúdo é super atualizado. E também tem aquilo, né? Ah, mas se eu tiver dúvida, se você tiver dúvida, a gente tem a ferramenta do Tutoriar, que simplesmente é um time de tutores virtuais disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana. Mas você pode falar assim, ah, mas só tutor virtual? Não, gente, tem o Help Pro, que é uma outra ferramenta com tutoria humana. Então assim, se preparar com estúdio, gente, é ter efetivamente uma rotina de estudo bem completinha. E ter suporte, né? Isso. Você não vai estar sozinho mesmo, entendeu? Você vai ter o suporte pra te apoiar, pra tirar uma dúvida, pra corrigir a sua redação, amor. Tem noção disso? Porque a gente fica vendo técnicas e técnicas aí na internet, aí você tá ali sozinho estudando, e aí quem que te diz se o caminho tá correto? Quem que vai dar aquela correção, entendeu? Pra você se sentir seguro no dia. É aqui, tá? Então aproveita que se você tá aqui comigo, não esquece de clicar no link, tá? Pra adquirir o seu cupom ESTUDE10, tá? Sabe o que eu queria, Vi? Queria ler. Fazer um momento aqui especial e ler uns depoimentos. Ai, adoro! Não é, vai inspirar, engajar os nossos alunos, os nossos estudantes. Eu vou ler uns recadinhos de uns alunos que foram aprovados no Enem, né? E como é que eles fizeram, inclusive, pra ser aprovado, pra ter essa aprovação. Bora lá? Vou ler pra vocês. Ó, Marcelo Costa, nosso aluno, que foi aprovado em Medicina. Sou vendedora ambulante, tenho uma filha e pensava que pela falta de tempo para estudar, seria impossível conseguir minha aprovação. Mas graças ao estúdio, realizei meu sonho. Parabéns, Marcelo! Olha! Nossa, gente! Um quentinho no coração. Quentinho no coração e parabéns! Parabéns! Vamos mais uma. Giovana Bedé, que passou em Direito na USP. Pude manter uma rotina de estudos baseada em meu tempo disponível e nas minhas necessidades, sem enrolação e com foco no que era realmente necessário para a minha aprovação. Ou seja, exatamente o que a Vivi falou que a plataforma faz pra você. Você vai se adequar, você vai ali, você vai no foco e na sua dificuldade. Aí foi o que aconteceu, que a Giovana conseguiu a aprovação dela. Maravilhosa, gente! Vou ler mais dois. Foi advocacia? Foi na São Fran. Foi em Direito, na USP. São Fran, gente! Ó, que delícia! Parabéns! Parabéns, ó! Eduardo Santos passou em Medicina também na UFMS. O estúdio me ajudou tanto na hora de revisar quanto na hora de aprender. A dinâmica de aulas é rápida, direta e ao mesmo tempo detalhada. Além disso, o banco de exercícios é muito bom. Mais de 30 mil, né? Mais de 30 mil. Dá pra treinar bastante! Dá pra treinar! Parabéns, parabéns! Ah, é muito bom! O Kaique Silva, que passou em Ciências Militares, mandou a foto aqui, tá todo de militar, tá todo aqui na estica, ó! O estúdio esteve comigo lá no início, na minha primeira faculdade. E quando resolvi entrar na segunda formação também. Sou muito grato pelos professores e pelo ensino excelente, ó! É muito legal, né, Vivi? Muito, muito! Gente, o nosso coração fica quentinho e a gente fica muito feliz porque a gente trabalha aqui para isso, para vocês alcançarem o grande sonho de entrar nas super universidades. É verdade! Vivi, a gente tá vendo aqui e dando várias dicas pros alunos, né? Mostrando os depoimentos. Mas eu queria agora no final uma cartadinha final. Assim, ó! Vamos pensar o seguinte. A gente já recomendou as estratégias, a gente falou da nossa metodologia, a gente até deu desconto aqui, até cupou pra galera vir estudar com a gente. Mas eu sei que sempre tem alguns momentos de desânimos e estresse. Não tem jeito, isso acontece, né? E aí, o que você sugere pros nossos alunos manterem essa motivação de agora até o final, porque são só três meses e aquela reta final, né? Mas pra segurar a energia. Não, gente, é reta final pra valer. Coisas que eu discuto muito com os professores e que orientam muito a gente até organizar aqui as aulas que a gente prepara pra vocês, os materiais, tá? Uma coisa que é muito importante, já que a gente tá na reta final, agora é a hora, por exemplo, focar em resumos, sabe? Na plataforma do estúdio, todo módulo tem um resumo. É sério? Resumos e mapas mentais. O resumo, gente, são aqueles principais tópicos, é o conteúdo essencial, é o conteúdo essencial. E por que que resumo é importante, porque só de bater o olho tanto no resumo quanto no mapa mental, ó, o nosso cérebro, se você aprendeu aquele conteúdo, ele vai lembrar daquele conteúdo esquecido. Muito bem. Então, se você bater um olho no resumo e o conteúdo vier, é que você aprendeu. Check. Se não vier, aí você vai lá e estuda mais um pouquinho. Então, foca em resumos e faça mapas mentais. São muito, muito, muito bons pro aprendizado mesmo, pra você ter certeza do que você aprendeu e do que você não aprendeu. Outra coisa que junto com a professora Letícia, a gente prepara bastante, bastante material, que é redação. Então, assim, gente, não tem mais desculpa. Vocês precisam fazer uma redação pelo menos por semana. É uma redação por semana. Outra coisa que eu acho incrível, procura na internet. Os modelos das redações que tiraram nota mil, leia, saiba o que que é cobrado, saiba como a pessoa escreveu, tem a modelo. A estrutura, né? Não que você vai usar exatamente aquele modelo, mas pra você entender a estrutura. Muito bem. E o que foi avaliado. Super importante. E também, fique muito de olho nos feedbacks das redações. Aqui, na nossa plataforma, quando você faz uma redação, você recebe uma correção de um ser humano que vai te dizer exatamente onde você acertou, onde você precisa melhorar. Então, assim, esse feedback é fundamental pra você melhorar. Eu acho que em termos de estudo, é isso aí. Mas sabe o que eu queria frisar? Porque a gente tá numa época que é tudo tão digital, né? Claro que nós também temos o Tutoriar aqui pra te ajudar nas questões, mas a gente também tem os professores, ser humaninhos, professores, graduados, pós-graduados, doutorados que estão aqui pra te ajudar. E quando a Vivi falou que a correção da redação é de um professor, porque ele vai te dar a devolutiva do que você precisa melhorar, tá? Não é resposta pronta de internet, amor. Tá? É um professor aqui do estúdio que vai te ajudar. Isso é muito importante, né, Vivi? Muito, muito importante. Os feedbacks são sempre importantes. Foquem no feedback. Tem um ponto também que eu gosto de orientar quem tá se preparando pro vestibular, que é vocês se organizarem em grupo, em grupos de estudo. E aqui no estúdio a gente tem a comunidade estúdio, que é um excelente local de você praticar essa troca, essa interação. Porque todo mundo que tá na comunidade estúdio tá ali com o mesmo propósito que o seu, alcançar o grande sonho de ser aprovado numa universidade. Então, o link da nossa comunidade tá aqui na descrição desse áudio ou deste vídeo, tá bom? Comunidade Estúdio. Muito bem. Vivi, tem um outro ponto que eu queria trazer pros nossos alunos. A Vivi sempre foca nas nossas conversas aqui nos bastidores com os professores ou com os alunos o quanto é importante a gente também dar aquela oxigenada no cérebro. Sabe aqueles momentos de descontração? Porque no começo do podcast ela falou muito sobre o esquecer pra lembrar, né? E Vivi, você é uma grande defensora da saúde mental dos nossos alunos. E aí, que dica que você dá pra eles? Eu dou dicas de saúde mental e física. Muito bem. Porque pra gente estudar a gente precisa do nosso corpinho são. É verdade. Cabeça e corpo são, né? Então, uma dica que eu dou tem gente que não gosta gente, mas bora sacudir. Fazer exercício. Gente, é uma caminhadinha nem que seja pelo bairro mesmo. É uma atividade física que você faça porque quando a gente faz atividade física a gente libera hormônios e deixam a gente de bom humor e sem contar que diminui o estresse. Então assim, não tem gente quer dizer, tem, né? Eu acho que talvez pessoal do mercado financeiro mas enfim, eu acho que os estudantes são muito estressados com toda a razão. Então para diminuir o estresse uma atividade física ajuda para melhorar o humor uma atividade física ajuda. Mas além disso, gente também sou aqui a chata do rolê tem que comer direito reserve os dias das tranqueiras coma direito coma saudável durma bem tenha uma rotina de sono respeite o seu sono isso é tão importante horas de lazer com seus amigos com a sua família e também porque não sozinho assistindo a sua série ouvindo as suas musiquênias né? Tão importante porque gente é super super natural estar ansioso não se cobre por não estar ansioso a ansiedade nesse momento é inevitável e ela pode ser importante porque ela pode ser aquele motor que vai te motivar agora nessa reta final o que você precisa é manter a mente sã então você também pode praticar alguns exercícios de yoga respiração relaxamento que tudo isso aqui no Spotify tem várias listas e o nosso canal do YouTube do estúdio tem vários também vários isso é importante aí você está falando parece duas tias aqui puxando a sua orelha ela falou ela é a chata do rolê não é sabe o que ela vai ser? a pessoa que quando você mandar sua aprovação ela vai falar te falei eu vou amar porque gente isso da gente ficar mais leve da gente se equilibrar dormir bem comer bem vai te ajudar ao seu corpo trabalhar bem pra quê? pra você aprender entendeu? tudo é pra você aprender tá? você entendeu? a gente não está aqui porque a gente quer que você fique mais maga ou mais durinha ou mais fígida não é é pra você aprender tá? lembra que a nossa máquina aqui ó você tem que comer bem dormir bem pra sua cabeça funcionar né? pra você esquecer pra lembrar e não só esquecer lembrar tem que esquecer mas tem que lembrar tem que lembrar se não lembrou tem que estudar de novo muito bem ó entendeu? olha lá no mapa mental eu já tô aqui craque já vou fazer o meu Vivi que delícia de papo eu queria ficar aqui mais tempo eu também queria mas eu queria deixar uma mensagem aqui pra todo mundo que a gente aqui nessa reta final a gente é a época do ano que a gente mais fica eufórico que a gente mais fica feliz aqui a gente fica feliz o ano todo mas agora tá chegando a hora o Enem e os vestibulares eles são assim os principais dias do ano pra gente então do lado de cá contem com a gente a gente tá muito empolgado a gente tá muito animado em oferecer o melhor pra vocês e aguardem sigam a gente em todas as redes sociais porque a gente vai tá preparando muita coisa bacana nessa reta final a gente tá junto com vocês tá vendo? então você continua aqui nos acompanhando aqui nessa temporada incrível ainda dá tempo? ainda dá tempo pega o seu cupom estude10 entra no link da descrição e aí você já viu pegou todas as dicas da Vivi ai não anotei volta escuta de novo tá tudo bem Vivi deu várias dicas aqui incríveis pra você estudar pra você otimizar seu tempo né e ali focar no que precisa tá? e aí qualquer coisa manda aqui uma conversa com a gente abre ali um chat de pergunta pra gente seja no Instagram aqui no YouTube ou no Spotify a gente vai falar contigo combinado? obrigada Vivi amei vou te chamar mais vezes pode chamar posso? trazer você aqui pra frente da câmera? opa adoro falar com os meninos e as meninas com os nossos estudantes muito bem ó e você eu te encontro no próximo episódio não esqueça de seguir a gente nas redes se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube é importante por quê? porque vai ter vídeo novo nessa reta final entendeu? eu vou chegar contando alguma estratégia diz tudo que você não vai saber então você se inscreve e ativa o sininho pra eu poder te contar quando tem uma novidade aqui tá? e já coloca todos os episódios do Spotify aqui na sua lista pra você ouvir todos não escutou o primeiro? o segundo? corre lá e escuta agora na sequência combinado? até a próxima semana um beijo tchau tchau pessoal tchau